O que é isso? Porque eu me vou apresentar, meu nome é Eduard Ponset Eduard Ponset Eduard Ponset E eu sou cientista Como que maluco? Eu sou cientista bom Mas eu estou aqui porque me falaram que hoje é um dia muito especial Hoje se celebra Halloween No, hoje é Halloween, estão todos fantasiados No Ah, hoje é Natal Eh, Natal É meu aniversário Eu havia esquecido que é meu aniversário Ah, é seu aniversário A ver, vem para aqui, vem, vem, vem Ah, hoje, como te chamas, qual é o teu nome? Pietro, Pietro Quantos anos tem você? Cinco Cinco anos Um aplauso para Pietro Sim, tá bom, toma assento Muito bom, toma assento Ó, Pietro 107, tá bom Ó, Pietro Então Mas você é Pedro ou é homem de ferro que é você? Ah, bem 10 Bem 10 Bem 10 Bom, Pedro Toma assento Muito obrigado Porque Hoje vamos a ser ciência Por exemplo Por exemplo Vamos a fazer uma coisa Que é ciência Vamos a ser teletransportação Que é teletransportação Uma coisa Boa, 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 boa Por o ar e fica em outro sitio Por exemplo, mira Vamos a fazer uma prova Eu tenho aqui Uma caixa Tá? E que tem aqui um Buraco E aqui eu vou poner este lenço Aqui dentro Tá? E o lenço Vai sumir Increíblemente Vai sumir E se vai transportar A outro sitio Tá? Então A da conta de 3 1, 2, 3 Espera 1, 2, 3 Espera 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Espera Espera, espera Algo está saliendo mal Espera, espera Algo Está saliendo fogo Espera, espera Vamos a hacer otra cosa Para que suma Porque esto tem que sumir Saltei um passo Muito importante Você Não Fala um número De 1 ao 5 5 Si? Mira